Em primeiro lugar, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer, companheiras e companheiros que vieram do Piauí, do Amazonas, do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Norte, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, companheiros e companheiras do Paraná. Eu dizia a muita gente que nós hoje vivemos, talvez, um dos dias mais tristes da história do nosso país. Aliás, estamos vivendo um momento muito triste. Tiraram uma presidenta da República, através de um impeachment fajuto, que nada mais foi do que um golpe. E nós, companheiros e companheiras, que naquela época falávamos para o Brasil que aquilo era um golpe não contra a presidenta Dilma, mas era um golpe contra o povo brasileiro, tinha muita gente que não acreditava. Tinha muita gente que achava que aquilo não era verdade, mas o tempo passou. E hoje, muitos dos coxinhas, muitos daqueles que bateram panela estão vindo para esse lado. E a essas pessoas a gente diz, sejam bem-vindos, porque aqui está o lado da democracia. Aqui está o lado daqueles que defendem o Brasil, mas que defendem o Brasil para o povo brasileiro, e não o Brasil para...